Essa é boa, hein? Avisa um fulano aí Que a sua cama já tem dono e vai me desculpar Daqui não saio, daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure outro coração Sem como pra chamar de céu A notícia é triste, conta que esse já é meu Aonde já se viu, querer o que é dos outros Mãozinha pra cima, diz aí, mãozinha assim, ó Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Avisa um fulano aí Que a sua cama já tem dono e vai me desculpar Daqui não saio, daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure outro coração Sem como pra chamar de céu A notícia é triste, conta que esse já é meu Aonde já se viu, querer o que é dos outros Goiânia responde aí, vai Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Se é doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Se é doido que eu vou deixar Outro baldinho tira a água do meu poço Outro baldinho tira a água do meu poço Outro baldinho tira a água do meu poço